Quindim cremoso, quindim macio a cada mordida. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Adelson Bacelar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber receitas como essa. Olha o corte perfeito com o talher nesse quindim. Ele tem apenas um quarto de coco, o restante é todo de creme. Essa receita é muito especial, essa receita é muito bem elaborada e você vai conseguir fazer essa receita na sua casa, com sua família. Esse quindim é muito bom para o faça e venda. Você vai ganhar muito dinheiro fazendo essa receita. Fique atento porque aqui no canal já tem a receita desse quindim. Você viu ali o detalhe dele. Olha que apresentação maravilhosa. Todo o passo a passo você encontra no vídeo que já se encontra aqui no canal e você vai conseguir fazer esse quindim com maestria. Todos vão se encantar pelo seu quindim. Muito obrigado por estar aqui comigo e até a próxima receita.